Aú! Aú! Vê se estuda, vê se estuda Cê tá indo pra outro canto, rapaz Estudar Estudar, viu? Aú! 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 Isso, menina! Tu quer me matar do coração, menina? Meu Deus do céu, tu vai assustar o CC que me assusta? Aú! 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 Como é que é o Passin? Nu! Ali ó, dá tchau ali ó Missão, eye Summer! Aúú, Shez Tu menino, in pytanie! Tu menino mexe Não, tu vai mexer lá, né rapaz? Vou te contar um negócio, Arthur Tu criatipa, Arthur Que viagem é essa, velho Pega a metralhadora Free Fire Parece que deu uma borradinha aí, deu? Tá tudo certo? Tá certinho? É R$10,00, R$10,00 Ai meu Deus 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 Ai a largada, valeu a largada Vamos ver a ponte na curva Ponte acelera na curva Meu Deus Meu Deus Volta aqui, menino Oi E aí, doido? E aí, você luta capoeira, meu irmão? Você luta karate, não luta? Você é lascado no emo Agora eu botei ferro nela ali, ó Essas malas, essas malas Deixa eu assalto Alondras Açanhadinhas Aqui, papai, ó Eita, matou minha finha Olha, olha Agua mineral Agua mineral Não vou cuidar, mas Menino de água Como é que faz com essa mulher dessa? Parece uns buzinhos, meu irmão Pode ver um manequim Vem cá, que eu gostei do seu susto Vem cá, que eu gostei do seu susto Perigoso até na calça Eu quero cagar Cansei, gente Ei Meu Deus do céu Ave Maria, não vai gritar, parece uma buzina? Tô cagado Pare, pare Até quando você quer mandar e mudar minha vida? Oi, oi Menino, ave Maria Esse bumbum Esse bumbum Esse bumbum Esse bumbum Esse bumbum Esse bumbum Faz tu um balatão Esse dança aqui, mano Faz tu um balatão Você é ruim do parceiro, mano Deixa eu ajudar o teu Nossa Tá pesado? Eu vou ajudar vocês Vou parar vocês dois aí Vou parar vocês dois Pula 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 Pais, que susto Pais, que susto Pais, que susto Amarela Nossa, tô precisando de uma mesa dessa Qual que tem? Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho Música do carnaval Abaixa quietinho oi de bicicleta 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 oi de bicicleta